Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio. E hoje vamos dar sequência a nossa série de Dark Souls 3, a DLC Ashes of Irrendel. Então voltamos aqui no mundo de pintura de Irrendel. Aqui eu tô naquele ponto de decisão, que vocês lembram do vídeo passado, mas já matei os lobos pra cá. Porque pra lá eu vou, enfrento aquele lobo gigante, blá blá blá, blá 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 blá, e pra cá tinha um outro caminho que a gente não foi. Então a gente vai fazer primeiro esse caminho do qual a gente não foi ainda, e depois a gente tá voando. Tá vendo que uma árvore se mexe, a outra não, né? Então, vocês só tem que chamar a barra que se mexe. Beleza. Ali eu não sei se a gente vai sofrer algum dano. Não queria perder o fogo da mão, deixa eu matar esse bicho aqui. Vamos ver se aqui a gente tem algum dano. Aparentemente não. Cara, tamo muito rápido. Há uma congelada, uma nova magia aqui. Então a gente já começa dessa nova magia, agora a gente vai descer por aqui, que eu acredito que a gente vai sair no mesmo local. Se o cabelo não tá se mexendo, eu ia falar que o cabelo não tá se mexendo, a árvore não se mexe, mas cuidados. Bombo incendiária negra. Desce a porrada pra... Não, não, não tem problema. Vamos descendo por aqui então. Acabou, eu fiz algumas modificações. Nas nossas... Nas nossas... No nosso... Na verdade no nosso éstos. Ali eu tenho um... Na verdade eu caio aqui depois. Ok, ok. Aqui tem alguma coisa pra gente pegar. Que a gente vem caindo de lá de cima. Vamos por aqui. Que modificação que eu fiz? Eu coloquei um de éstos. Pra recuperar a mana. Pra quê? Pra eu poder colocar mais coisas pra lá. Bom, o caminho, o caminho, pelo que nós vemos, é para cá. E aqui nós temos nossa fogueirinha. E um sinal pra eu invocar um cara pra nos ajudar. Nessa primeira jogada eu vou tentar fazer sozinho. Não vou invocar ninguém. Depois eu vou invocar a galera na... Eu pretendo fazer uma jogada nova. Quando eu tiver tempo. Não prometo agora. Fazer uma jogada nova desde o começo. Com um personagem novo. E aí a gente vai invocar tudo. E tentar fazer todas as quests. Nós temos que fazer. Algo aqui. Fogueira, você pode cair por aqui. Beleza. Ok, então. Vamos por aqui. Pra tentar pegar aquele item que a gente não pegou. E a gente não chega a local algum por aqui. Cara, a gente vai ter que fazer aquele outro caminho. Só que se vocês pegarem aí... Eu não gastei nenhum Estus. Primeiro por quê? Porque esse escudo que a gente pegou que recupera um pouquinho de PV lá. Na medida que eu vou explorando, ele já vai me trazendo um pouquinho de PV. E segundo por quê? Como eu conheço os inimigos agora. Eu consigo me deter. Cara, eu precisava colocar... A gente tem duas coisas pra fazer. Quanto mais inteligência a gente usar agora. Mais a gente consegue encantar a arma. E mais a forte fica a piramancia. Eu consigo usar mais piramancias. Em compensação, quanto mais destreza eu colocar... Ah! Quanto mais destreza eu colocar... Mais, mais, mais pontos de... Mais forte a nossa espada vai ficar na porrada. Então eu não sei. Porque a força eu já estou no 40. A partir do 40... Deixa eu até... Até pra explicar pra vocês. A partir do 40... Ah, o cachorrão que a gente mata ele não volta. Olha que beleza. A partir do nível 40, quando você coloca... Por exemplo, uma arma, ela é... Ela é S. Cara, por aqui... Ah, por aqui é um caminho. É, aquele caminho que a gente subiu pra pegar um item. Não compensa bem. Então uma arma, ela é S. Então ela é S, ela aproveita e ela é S em força. Ela vai pegar os seus pontos de força. E esses pontos vão multiplicar. E isso vai ajudar você a ter mais força na arma. É basicamente isso daqui, ó. Deixa eu explicar. Tá vendo lá que tá físico 207 mais 199. Então ele tem... O adicional da arma, ele tá dando mais 199. Por quê? Porque o nosso personagem tem 40 de força e 28 de tristeza. De tristeza não. Ele é um personagem muito feliz. Então quanto mais você vai evoluindo, mais é o fator. A partir do level 40, essa diferença já não fica tão grande. Vamos atar esses lobinhos aqui pra não ter encheção de sacra de força. Ah, que medo! Ah, me pegou. Então assim, até o 40, a multiplicação que a arma dá em cima da força... Deixa eu abrir a arma aqui até pra mostrar pra vocês. Ah, ela é 6C. Ela é... Ela é X. A partir daí, ela começa a se reduzir. Então 41, 42... Aí a partir dos 60, é praticamente... É... Insignificante o que você consegue subir. Então a partir dos 40, não compensa nada. Mas como essa arma tem destreza... Tanto na... Como ela aumenta o poder dela... Tanto na... Na... Como se fala? Na força quanto na destreza... Então não compensa eu investir em força. Se compensa eu investir em investir em destreza. A partir de agora... Mais uma mensagem minha foi avaliada. Caracas! Está sendo bastante mensagem avaliada. No vídeo passado foi. Nesse vídeo foi. Então compensa pra mim investir na destreza justamente pra poder ter essa vantagem. Bom galera, voltei daqui. Eu dei uma limpada na área, como vocês podem ver. Eu estou sem Estus. Me sobrou um Estus. Vamos dar uma explorada aqui pra cima que faltou. Só o que faltou. Aquele lobo gigante, ele... Sumiu, né? Olha ele ali. Beleza, gente. A gente vai ter um lobo gigante que é que a gente criou. Fique esperto! Ele vai fugir de novo. E agora a gente tem... 500 lobítios pra enfrentar. E aí, galerinha? Cara, 5 contra... 6 contra 1. Cara, o fogo não faz tanta diferença contra eles. Foi 4 de uma vez. Cara, esses lobos são muito rápidos. Foi. Vamos ver o que a gente tem pra cá ainda. Eu acho que aqui é onde a gente vai cair. Para pegar aquele item. É. A gente cai aqui pra pegar um item que tem aqui. Exatamente. A gente vai sair lá no bonfire. E aí a gente consegue pegar aquele item. Que tá preso no corpo aqui embaixo. Tinha um... Ah, tá na hora de baixo. Lembra que tinha esse corpinho aqui. Vamos ver o que que é. Grande alma do viajante. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um cortezinho. Eu não vou sentar na fogueira. Eu vou voltar lá pra gente explorar o resto que ficou pra trás. Bom, galera. Voltei daqui. Naquele mesmo local. Nas montanhas aqui em cima. Tá cheio dessas negras aqui, ó. Vamos ver o que que tem de item aqui perdido. Vamos ver o que tem de item aqui. Tem mais uns lobítios pra cá. Ah, como pegou. Cara, vamos continuar lá. É que agora o que eu tenho que usar é isso daqui, ó. Restaura PV e aumenta o poder da geada. Então, vamos lá. Ficou uma árvore pra trás. Ah, filha da mãe. Caracas. E aí, filhão. Tem um arqueiro lá com um item pra gente pegar. Mas vai ser foda enfrentar esse arqueiro, hein. A probabilidade da gente morrer é alta. Cara, vai virar dois vídeos explorando só esse pedacinho aqui. Bom, galera. Voltei. O que que eu resolvi fazer? Peguei esse arco nosso aqui. Ah, tomei uma. Peguei esse arco nosso e... E fiz as... E matei os caras nesse arco grande aqui. Com as flechas grandes. Aí tira 239. Demorei. Vou tomar uma. E olha que quase eu morro pra fazer a última flechada. É mole? Foi. Tamo a seco aqui. Vamos tirar o arco de novo. Vamos voltar com o que a gente tem na mão. Ver se eu tenho alguma coisa aqui pra melhorar a nossa... Nossa... Acelera muito a recuperação da energia. Vamos usar ela. O que a gente tá precisando. Acho que é o que a gente tem, viu. Eu sei que se eu não me engano tinha um lobo aqui embaixo. Morrer pro lobo agora pro final dos itens. Olha lá, tem um lobo. Não tenho mais nada. Mais nada. Essa área aqui me consumiu... Tudo que eu tinha. Tudo. Tudo e mais um pouco. Ah... Deixa eu esperar um pouquinho. Encher de energia. Apesar que eu devo ter... Eu já devia ter usado uma benção divina. Vamos usar uma benção divina aqui. Não queria usar ela, né. Mas... Cara, antes a gente... Antes a gente ter uma... Uma 10. Eu não precisava ter usado de regeneração. Do que morrer pro lobo. Pros lobos, né. Ah, que beleza. Eu ia ficar muito puto. Então vamos pegar o último item. O que tudo a gente fez pra pegar um... Arco grande de mil hoods. E flecha de mil hoods. Ótimo. Agora a gente vai ver se arco grande de mil hoods... Presta ou não. E assim a gente encerra... Toda a exploração nessa primeira área. Foi em dois vídeos. Porque... Pô, essa parte aqui de baixo é muito foda. Então eu... Separei aí em dois vídeos pra não ter nada. Vamos ver o arco, né. Arco grande de mil hoods. 176, 139. Ele é C de força... E de destreza. Esse daqui eu acho que tem... É, ele tem mais... O arco matador de dragões que a gente deixou é melhor que esse. E pesa quase a mesma coisa. Ele tem algum dano extra? Não. O alcance, inclusive, é menor. É. É uma arma. Provavelmente por um troféu você vai precisar de todas as armas. E... Da DLC vai fazer parte. Mas... Não traz muita coisa nova. Bom, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. A gente terminou. Ó, os bichos aqui querem levantar. A gente terminou aqui a... Essa exploração da primeira parte. Achamos o segundo bonfire. A gente chegou no segundo bonfire. Agora é a hora da gente... Da gente... A gente deu, inclusive, a volta aqui, ó. Agora é a hora da gente... Do próximo vídeo seguir em frente na DLC. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. A favorita. Ajuda bastante o canal. Agradeço demais mesmo. Cara, não tá inscrito. Se inscreve aí. E deixe seus comentários. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui.